Boa noite, meu nome é Marco, trabalho no PagSeguro. Na verdade, eu trabalhava na empresa que se chama Moib, empresa de milho de pagamento, e aí, em uns dois anos, que nós fomos adquiridos pelo PagSeguro. Então, estamos pouco a pouco emergendo as estruturas da pandemia. Trabalho com um desenvolvimento aí, tem mais ou menos uns oito anos. Gosto muito de open source, tem contribuidores aqui, alguma coisa de open source? Gosto muito de open source, eu contribuí por algum tempo nesse projeto da Apache, que se chama Tome, todo mundo conhece o TomCatch. O Tome, ele é um servidor de aplicação do TomCatch no centro, aí é bem interessante. Gosto muito de comunidade também, de tecnologia, ajudei há algum tempo o SoulJava, que é uma ótima comunidade de Java, um grande jeito no mundo. Tenho um blog, tem dois anos que eu escrevo, mas eu sempre divulgo, para ver se me motiva a voltar a escrever, que é uma codificante. Falo de Java, outras coisas, open source, e assim por diante. Então, vamos lá. Tem alguém aqui que não é de TI? Não é de TI? Não, tudo bem. Beleza. Não, achei que eu ia falar. Em breve será. Ah, tá, em breve será. Vai lá. Não, não, não. Ah, melhor. Então tá, o que é um garbage collector, né? É claro, para todo mundo, assim, o que é um garbage collector, mais ou menos. Bom, de maneira geral, ele é um software que faz gestão automática da memória. Basicamente isso. Você tem lá o seu runtime, no nosso caso de Java tem a JVN. A gente vai alocando novos objetos e tem esse software chamado coletor de bicho, o garbage collector, que vai pegando esses objetos que não estão mais em uso e recolhendo, para liberar memória para novos objetos. E é um software importantíssimo, assim, na nossa infraestrutura. É que a gente está tão, é tão invisível para a gente no dia a dia, que dá para a gente nem se ter conta que ele existe, né, muitas vezes. O conceito, esse é antigo pra caramba. Lá nos anos 50, a linguagem lixa que trouxe inicialmente esse conceito de coletor de lixo. É um software que, de alguma forma, ajuda a reciclar a memória. Beleza. Ali nos anos 90, o que era a linguagem popular? 80, 90? Era o que ele disse. O que é mais do C, ali? O C, você não tinha uma gestão automática de memória. Você não tinha, assim, um garbage collector que funcione dessa forma invisível, como é no Java, por exemplo. Então, era muito comum ter que usar o tal do m-alloc, c-alloc, re-alloc, nil, free, essa coisa toda. E funciona. Só que, qual que é o risco disso aqui? De deixar essa implementação na mão do desenvolvedor comum, assim, do dia-a-dia? Bug. E esse tipo de bug normalmente vai resultar em vazamento de memória, problemas desse tipo. Então, uma das features, talvez, mais interessantes que o Java trouxe, logo no seu início, foi o tal do garbage collector, coletor de lixo. E, aqui eu botei, né, para reforçar, porque o conceito é antigo, não é algo novo, assim, que o Java inventou, não. É pelo contrário. É um conceito muito do antigo. De maneira geral, os coletores de maneira geral, a gente já mais ou menos sabe de algumas informações. Entre elas, a maioria dos objetos vão morrer jovens. Isso é uma coisa sabida, já. Então, por isso que a maioria dos coletores implementam o que a gente chama de técnica de coleta geracional. Ou seja, eu divido o meu modelo de memória em dois. Eu tenho a memória jovem, a geração jovem, young generation. Eu tenho a geração velha, a old generation. Com isso, dessa forma, eu dividindo a minha memória dessa forma, eu consigo, eu não preciso ficar examinando a memória inteira de uma vez. Isso traz um, isso elimina um pouco o custo do tempo de ficar buscando esses objetos, né. Por isso que é importante essa divisão dessa forma. E essa imagem, ela mostra também isso, né. Essa onda em azul, são os objetos. Você percebe que a maioria deles, está bem no comecinho, e eles já vão morrendo ali, nas minor collections, nas coleções menores, né. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o porquê. Esse é o modelo da memória RIP, da JVM. Basicamente, eu estava comentando, existe a geração jovem e a geração velha, né, dentro dessa memória RIP. E aí, dentro de cada geração, ela é subdividida em algumas outras estruturas. Então, por exemplo, na Young, a gente tem esse ETH aí. O ETH aí é a porta de entrada da memória RIP. Então, todo new que você dá, ali, o objeto vai entrar nesse ETH aí. É o primeiro estágio da geração jovem, da Young Generation. Aí, beleza. Passou a minor collection, a sua coleta menor, seu objeto sobreviveu, seu objeto é forte, está vivo. Ele é um sobrevivente. Então, para onde que ele vai? Survivor. Que é esse segundo espaço. E assim por diante. Conforme vamos passando as minor collections, se ele sobreviver de novo, vai para a próxima Survivor. Esse espaço virtual é o seguinte, quando a JVM nasce, é alocado um espaço de memória para ela. Só que não necessariamente vai ser utilizado ali. Porém, já está alocado. É esse espaço virtual. É o espaço que está ali, vai ser utilizado. Que ainda não está sendo, mas que provavelmente será, em algum momento. Beleza. Temos a Old Generation. O que é a Old? É mais ou menos assim. Seu objeto está ali, já foi avaliado algumas vezes pelo coletor. E o coletor percebeu que esse objeto continua vivo, continua sendo referenciado, continua sendo utilizado. Ele passou pelo Eden, passou pelo Survivor 1, pelo Survivor 2. Ele foi sofrendo esse processo que a gente chama de Age, de maturação. Está ficando mais velho. Então, não preciso ficar avaliando ele mais, toda hora, assim, a cada coletor que eu faço. Porque, provavelmente, ele vai continuar aqui vivo. Então, o garbage collector move ele para uma outra zona chamada Old, que aí ele não precisa ficar sendo avaliado. Aí, só vai ser avaliado quando houver uma Major Collection. Que aí é a coleta da memória inteira, da RIP inteira, né? Beleza. O que pode afetar o garbage collection, assim, no dia a dia? O total de memória disponível, normalmente, é o fator mais importante. Então, provavelmente a maioria de vocês já viu essa flag XMX e essa XMS. A XMX é a máxima alocação que eu dou para a minha JVM ali. Isso eu posso visualizar, normalmente, ou em mega, ou em giga, enfim, da forma que você quiser. Mas tem também essas outras boas, que é essa max heap free ratio e a min heap free ratio. O que é isso? Eu digo percentualmente o quanto de memória livre pode ter, ou não. Por default, o máximo já fica em 70%. O que isso quer dizer? Eu posso ter 70% da minha heap livre. Se passar de 70%, eu estou usando memória demais. Eu diminuto a minha heap. A JVM faz isso. É a mesma coisa o inverso. Se eu tenho só 40% de heap livre, está na hora de eu aumentar. Aí a JVM faz isso que a gente chama de ergonomia. Vocês já viram esse termo dentro da JVM? Sim? Ergonomia são esses movimentos que a JVM faz. Com base no uso, com base em alguns flash shows que tem dentro dela. A combinação desses flash shows faz o JVM andar para lá ou para cá. Isso é a ergonomia da JVM. Aí como eu estava comentando, a major collection, a coleta grande, ela acontece quando as gerações estão completamente preenchidas. Não tem mais espaço para alocação de objeto. Aí não tem jeito. Tem que passar o caminhão do lixo pegando esses objetos, para não correr o famoso out of memory lá. Isso aqui é outro ponto também. O throughput é inversamente proporcional ao total de memória disponível. O que isso quer dizer? Quanto mais memória disponível tiver para a minha JVM, e você dizer para a JVM que ela pode usar aquela memória disponível, você está ajudando o coletor a ter maior throughput, que é um dos pontos principais do coletor, que a gente vai ver em detalhes mais para frente. Então é isso, tentar garantir o máximo de memória que você puder. Isso é outro ponto importante. Às vezes, a gente sobe lá a nossa aplicação Java no default. A gente nem, muitas vezes, passa uma flag, faz uma variação, assim. E às vezes, o default da JVM pode não ser o bom para você, a sua aplicação. Então, por exemplo, eu já vi isso aqui acontecer. A pessoa colocar o XMX e o XMS igual, ou seja, o start e o máximo igual. Beleza. Isso, por isso você diminui o custo de alocação, foi um argumento que eu recebi. Faz sentido. Só que ao mesmo tempo, lembra que eu falei que a ergonomia da JVM se movimenta com base em vários thresholds, em vários gatilhos? Quando você faz isso, você tira alguns desses gatilhos. Você tira um pouco da autonomia da JVM. Então, assim, a não ser que você já tenha um certo domínio do que você está fazendo, eu não sugeriria colocar esses dois iguais. XMS e XMX. Beleza. Isso aqui é outro ponto também. Acrescentar a memória proporcionalmente a você acrescentar de processadores. Então, não adianta, assim, você dar muita memória, mas você está usando ali, sei lá, um processador só de dois núcleos. Aí também não faz muito, não vai ajudar tanto assim. Isso aqui é outro ponto também. Ainda falando de memória, né? Dentro da RIP, vocês lembram que tem a Young Generation e a Old Generation. Um outro ponto, lembra que eu falei que a maior parte da atividade de um coletor é na Young, é nos objetos jovens? Então, o quanto de memória você dá para a Young também pode ter influência na qualidade da coleta. Por exemplo, quanto maior ela for, menos vezes o minor collection vai ocorrer. Porém, uma Young maior implica numa Old Generation menor. Ou seja, você corre o risco de ter mais majors acontecendo. Então, se você fizer esse exame mental, olhando aqui para o azul e para o verde, né? Lembra que eu falei que a major, que é a coleta grande, ela vai acontecer quando está tudo cheio, né? Porém, ela pode ser forçada a acontecer se a Old já estiver cheia. Então, também você não pode deixar ela muito pequena. Senão, também você pode acabar forçando uma major collection de acontecer. Então, é sempre bom, assim, tomar um certo cuidado. Por isso que você tem que avaliar, né? Como é que é a sua aplicação? Como é que ela funciona no dia a dia? Para você poder tomar esse tipo de decisão. E a principal flag de controle, assim, da Young é essa new ratio. É assim, você diz em proporção o quanto a HIP vai ser para a Young. Por exemplo, se eu botar o número 4, eu estou dizendo que 1 quarto da HIP vai ser dedicada para a Young. Isso já vai ajudar. Se, por exemplo, assim, você está vendo ali que... Confirmando, né? Isso que eu comentei, da maioria dos objetos morrerem jovens, que é o que provavelmente acontece em maioria das aplicações, então, talvez seja interessante você dar uma olhada nessa flag de aumentar um pouquinho o tamanho da Young, especificamente. E quais coletores temos? Milhares. Aqui eu botei alguns que são mais comuns no nosso dia a dia. E provavelmente as suas aplicações estão usando de alguma forma, em algum momento. Então, tem o serial, o collecto. Tem o coletor paralelo, esse paralelo. E os coletores concorrentes. Então, aqui é as flags, né? Para forçar o uso. Esse use de serial AGC, use paralelo AGC. E no caso dos concorrentes, é o use compmark sweep GC e o use G1GC. Esses aqui são quatro coletores que são, talvez, os mais comuns, assim. Que provavelmente vão estar no dia a dia das nossas aplicações. Então, como que é o tal do serial, né? É o primeiro. Ele funciona assim como thread. Então, assim, que nem tá nessa imagem aqui, né? Você tem as threads da sua aplicação já, vai ali rodando, bonitinha. Em algum momento vai parar a sua aplicação. Já viu o termo stop the world? Parar o mundo? Em garbage collection? É porque, literalmente, pra fazer a coleta, a sua aplicação para. Por poucos milissegundos, normalmente. 100, 200, 50, 300, 400. Aí vai dependendo de como que tá o teu ambiente. Mas a sua aplicação, literalmente, para pra fazer a coleta. Isso é o tal do stop the world. E aí, nesse momento, o coletor serial solta a threadzinha dele. Pra começar o trabalho. Aí depois volta, né? As threads da aplicação. E aí, depois, volta a threadzinha lá do serial. Pra fazer a coleta da old. De maneira muito simplista, é assim que o coletor serial funciona. E ele vem... Se você tá usando o Java 11 pra trás. Ou seja, 9, 10, 9 pra trás, né? E você tá iniciando com... A J3M faz uma conta. Se você tá com menos de 2 GB de memória RAM. Ele já vai acertar o serial pra você. Com o padrão. Aí só depois, se você aumentar esse memória de alguma forma, aí que ele vai tentar escolher outros coletores. Pra aplicações pequenas, funciona. Não tem muito problema, não. Paralelo. Paralelo já é diferente. Ele já vai usar mais threads, né? Pra fazer o GC. E com isso, você vai ter mais... Mais for put, né? Você diminui a carga de trabalho. Quando você tá soltando mais threads, assim. Então, de maneira muito simplista, é isso também. Você tem as threads da aplicação. Para o mundo. Pra acontecer o GC da Yank. Volta a aplicação. Aí depois para o mundo de novo. Pra as threads do GC. Na old generation. Parece estranho isso de parar o mundo da aplicação. Vocês sabiam disso? Quem não sabia? Levanta aqui. A aplicação para, assim, completamente. Por isso que é interessante, assim... É interessante, assim, você... Esse tema aqui, né? De garbage collection e JVM. É um tema importante de escalabilidade vertical. Às vezes a gente olha pra escala vertical como o quê? Aumentar a memória e CPU. E é isso. Uma escala vertical. Beleza. Só que além disso, tem também o runtime onde você tá rodando a aplicação. No nosso caso, o JVM. Mas poderia ser o Ruby VM, que nem eu tava conversando com ele aqui. Ou a CLR lá da .NET. Enfim. Qualquer que seja o seu runtime, muitas vezes a gente negligencia, assim. Não sei lá. Por que não quer. Às vezes, por que nem sabe. Não tem essa visão. Então, por isso que é... Que é importante a gente olhar pra escala vertical. Além de memória e CPU. Do host, da máquina. Olhar também pra... Qual é o runtime. No nosso caso, o JVM. E um fator importantíssimo pra aplicação é garbage collection. CMS. Esse é um coletor concorrente, que a gente fala. Concorrent Marks Sweep. O que é isso? Então, tem lá, de novo, as trezes da aplicação Java. Para o mundo, pra fazer... Pra soltar as trezes de GC na geração Java, né, Yankee? Aí volta as trezes da aplicação Java. Aí começa a fase de marcação dos objetos. Porque assim, de maneira geral, né? O algoritmo de GC, ele vai fazer uma avaliação em quais objetos estão live, né? Estão vivos. Em quais não estão. E aí ele precisa marcar esses objetos de alguma forma. Pra depois ele saber quais que ele tem que voltar pra botar na caçada do lixo. Tá? Então tem essa fase aqui de marcação. Esse coletor faz concorrentemente. Beleza. Aí voltamos às trezes da aplicação Java. Vocês perceberam esses vermelhinhos aqui? O que que é o vermelhinho? É treze de GC concorrendo com as trezes da aplicação. Por que que isso é bom? Porque pensa assim, eu falei que o GC para o mundo, para a aplicação para o completo. Porém, se você puder, de alguma forma, colocar concorrentemente, ou seja, não parar a aplicação Java, assim, ou parar o mínimo possível, Nessa hora é bom você ter um coletor concorrente. Claro. Qual é o custo disso? O custo de CPU, por exemplo. O uso até de memória, por exemplo. Porém, você tem uma diminuição de tempo na pausa. E isso pode ser interessante. Porque lá no teu gráfico, eu não sei o que que vocês usam pra fazer observabilidade. Se é onuretic, se é engrafando. Você vai ver lá o tempo em milissegundos da sua aplicação Java. Talvez, talvez não. Então, com certeza, uma parte daquele tempo é o tal do espaço de importe, do GC. Então, no caso desse, se você usar um coletor concorrente, pode ser que ajude um pouco. E aí continua, né? Aí, de novo, as threads do GC, pra Yann, o thread Java concorrendo, com as threads do GC, as vermelhinhas aqui. E depois a próxima fase do CMS, nesse caso aí de remarcação das threads. G1. Alguém já tinha ouvido falar do tal do G1? Não? O G1, ele faz tudo isso de forma completamente diferente. Ele tá, esse ano, fazendo 18 anos. Tá fazendo maioridade, esse ano. Qual que é a ideia dele, né? Qual que é a ideia dele, né? Ele divide a RIP em regiões. Então, tá vendo? Cada quadradinho desse é uma região. É da RIP. É a memória RIP. Isso aqui é a mesmíssima coisa disso aqui. Só que a divisão lógica é daquela outra forma. Regiões. Qual que é a ideia, então? A JVM vai fazer um calvo de quanto de memória você tem. Quanto você deu pra JVM. Com base nisso, ele vai dividir a sua RIP nessas regiões. Essas regiões podem ter desde 2 MB até, não lembro qual é o máximo, mas tem o máximo. Dessa forma, o G1 consegue ser um coletor de propósito geral. Ele vai ser bom, tanto pra, se você tem uma aplicação não muito grande, média ali, quanto também pra aplicações grandes. Então, por isso que ele faz de uma forma completamente diferente. Ele tem o tempo de pausa dele. O tempo, os coletores, eles trabalham com média. metas. Metas de tempo. A meta de tempo de pausa dele, 200 milissegundos. É isso que ele tenta atingir sempre, o G1. É configurável também. Você também pode mexer via flag. Então, vamos lá. Lembra do Eden? Primeira região, o coletor, que eu tinha falado. Nesse caso aqui, as vermelhinhas. O tal do Eden. ou seja, a região de entrada dos novos objetos. Beleza. O survival, as regiões sobreviventes. Nesse caso aqui, é o vermelhinho com S no meio. A região sobrevivente. Tem as virtuos, que são essas azuis, que estão alocadas, mas não estão em uso. São essas virtuos. É todas as outras cinzas, são as virtuos. porque é a hippie, que está ali, alocada, mas não está em uso. E a old generation, nesse caso, é azul. São os quadrados azuisinhos. Vocês perceberam algo de diferente nos azuis? Algum que chama a atenção? Exatamente. O que é esse H no meio aí? É um conceito que se chama a palavra bonita. Nada mais é que objetos muito grandes, objetos monstruosos. Então, o que acontece? Quando você tem um objeto muito grande, que ele precisa ocupar mais de uma região da hippie, então, o coletor entende. Tá bom. Vou dar mais uma região para ele. E assim, ele continua avaliando. A cada Iank tem essa avaliação. Esse objeto ainda é do mesmo tamanho, ele é maior, ele é menor. Mas, se for maior, dá mais uma região para ele. Mas, por que isso, né? Porque é o seguinte, quando você tem um objeto grande desse, ele é automaticamente promovido para a old. Ele nem fica na Iank assim. Por quê? Qual a lógica? Bem, se ele é grande, normalmente, por heurística, a gente sabe que ele provavelmente vai ser muito utilizado. Ele provavelmente vai ficar vivo muito tempo, se ele é grande. Provavelmente, muita gente chama ele, ele é referenciado em muitos lugares. Então, já vamos promover para a old. Por quê? Esse tempo de cópia, copiar o objeto daqui da Iank para a old, é custoso. Então, quanto mais rápido eu tomar essa decisão, melhor. É o tempo que eu estou salvando para mim, para o coletor, né? E, naturalmente, para a aplicação. Então, deu para sacar mais ou menos a lógica desse G1? Ele não é novo, como eu falei, está completando 18 aninhos aí, do paper day. Ele chegou no Java 7, de forma experimental, e a partir do Java 11 passou a ser o padrão. Então, provavelmente, se você está usando o Java 11, o seu coletor inicial provavelmente já é o G1. Então, a gente vai ver aqui que tem outros coletores que tem propósitos muito específicos, né? O G1, ele tenta ser, por isso até que ele foi escolhido como padrão, ele tenta ser um de propósito geral, ser bom para a maioria dos casos de aplicações. Outros coletores. A gente tem aí esse Z. Quem já ouviu falar do Z? Ele foi introduzido experimentalmente no Java 11. O desafio dele é pegar hits muito grandes. O desafio principal dele. E, tipo assim, a hit é muito grande, e, ao mesmo tempo, eu quero que tenha um tempo de pausa o menor possível. Esse Z, ele tenta atacar esse desafio, de ter aquele Stop the Word para o mundo, para a aplicação, de o menor tempo possível. Parece que ele foi feito, principalmente. Esse Shenandoah, que foi feito pelo pessoal da Red Hat, não sei se ainda está sobre a tutela deles, mas foi criado por eles. Uma coisa que eu não expliquei para explicar esse Shenandoah, olhando aqui para a RIP, lembra, né? Cada coleta que ele faz, e ele precisa tirar esse objeto da memória, ele cria buracos na memória. Certo? Então, você imagina, eu estou ali com a Yang preenchida, e eu fiz essa fase de aging, né? De promover o objeto. Aí eu tirei ele daquele espaço de memória. Só que os objetos têm tamanhos diferentes, né? Pensa você com os Legos, assim, cada um tem um tamanho diferente, e você tira um do meio. Se você pegar o maior, você não vai conseguir encaixar ali. Então, o que acontece com a memória? Quando passa a coleta, ela fica fragmentada. Por isso que existe a tal da fase da compactação. É como se fosse você tentar aproveitar melhor o espaço. Tipo, pegar aqueles buracos que ficaram, e movendo objetos para tentar colocar ali, cabe ali. Se mudar, aí, Major Collection. É a vida. E aí, o Shenandoah tenta atacar isso. Ele faz essa compactação, especificamente essa fase de compactação, de forma concorrente. Bem interessante, assim. E tem esse outro ponto, né? O tamanho da rip não influencia no tempo de pausa. Isso aqui, eu não vi outro coletor atacando esse tipo de coisa. Ou seja, não importa se a minha rip é pequenininha, ou é estelar, gigantesca. Pro Shenandoah não vai ser um fator de preocupação. Ele vai atuar com a mesma eficiência nesse tempo de pausa, nesse tempo de parar o mundo. Lixir. O que a gente vai falar do Lixir? Esse eu imaginei que não mesmo, porque ele é muito novo. O paper dele é de agora, de abril. Ele foi feito aí pela... Dois rapazes da Universidade Federal Austrália em parceria com o... Assim, olhando, eu não li o paper dele inteiro, que é bem grande, mas ele tenta fazer o benchmark com o Z e com o G1. Com o G1 eu achei que eu coberti, porque o G1 é de propósito geral, assim. Então, naturalmente, ele vai ser melhor mesmo, né? Em alguns pontos. Aí foi a esperteza do pessoal aí da Universidade. Mas a comparação com o Z eu achei interessante. Então, ele... Qual que é o objetivo dele? Qual que é a promessa desse Lixir, né? Ele vem pra tentar chegar no quase zero de short pausa, de pausa, né? De stop the word. É uma promessa ousada, né? Não sei... Ainda não tá sendo utilizado, né? Até porque é muito novo e tal. É um projeto ainda... Acabou de ser apresentado. Mas é bastante interessante também. E eles usaram... Não sei se vocês já ouviram falar dessa ferramenta. Chama MMKT. É tipo um framework pra construção de GCs. É bem legal. Se você quiser fazer um... O GC do zoeiro mesmo, de brincadeira, pra entender o conceito, tem esse MMKT. É um framework pra construção de garbage collector. Bem interessante. Então, dicas gerais, né? Em geral, aumentar a heap já... Deveria trazer alguma... Algum alívio, algum refresco pro GC trabalhar. Aquela flag... XMX, né? Que é do máximo e tal. Aquilo ali já deveria ser... Se você não tem nenhuma... Vivência, assim, com o TAN de JVM, Acho que começar por aí seria interessante. Eu comentei, né? Se a sua app é pequenininha, sei lá, O coletor serial vai funcionar bem. Então, pra você ver ele funcionando assim, Ele pode ser uma escolha interessante. Se a sua app é pequena, né? O maior desempenho da app foi o mais importante. E pausas de mais um segundo não forem problema. O coletor paralelo funciona também. Porque é que nem eu mostrei. Tipo assim, ele vai parar o mundo pra fazer as threads dele, de GC. Só que, como ele é multithread, Ele vai fazer esse trabalho melhor, né? Do que o serial. Que é o simulter. Aí é isso. Ou CMS ou G1. Eu prefiro G1. Mas tem um tempo tendencioso. Porque... Ele é o que recebe mais atenção. Essa que é a verdade. Eu acompanho lá a lista de desenvolvimento. Ele é o que recebe mais updates. Quase que diário. Assim, tem PR. Tem alguma coisa bem... Ele recebe muita atenção. Então, se eu pudesse escolher o G1. Claro, se você já estiver usando o Java 1, Você já está apagando. Então, já está usando. Beleza. Nada disso que eu falei interessa se você não medir. Se você não tem informação. Então, aqui a gente vai ver agora algumas formas de medir isso. Então, quais são os temas, né? Tipo, o que eu quero ver em um GC, assim, como eu vou analisar? Throughput. E aqui, Throughput é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Throughput, normalmente, a gente vê como vazão, né? Pela request por segundo, ou qualquer unidade de medida dessa forma. Throughput, aqui no caso da JVN, é do tempo que eu estou rodando na aplicação. Quanto tempo ele passou no GC? Qual é a porcentagem que ele passou rodando fora o tempo de GC? Quanto maior foi esse tempo, melhor é o output da minha JVN. Ou seja, quer dizer que eu passei menos tempo com o GC. Latência. De novo, o problema... Você percebe que tudo é por causa do tal do Stop the Word. Latência. A capacidade de resposta da aplicação e as falsas do GC podem afetar essa capacidade. Então, assim, se a sua app está parando muito, fazendo muitas coletas, naturalmente, o tempo de resposta da sua aplicação também vai crescer junto com esse monte de pausa. E o terceiro ponto, Footprint, né? Que é o quanto de memória o teu GC está usando. Então, são esses três principais temas que eu quero olhar quando eu estou analisando o GC, especificamente. maneiras de medir. Uma flag, que é essa Print Command Line Flags, com ela eu já tenho uma ótima visão geral do que está rolando aí, assim. Do meu ambiente atual. Então, ali eu já consigo ver, ah, eu estou usando o G1. Nesse caso, eu estou usando o Java 14 nesse print aí. Não sei se dá pra ver legal aqui. Eu estou usando o G1. O meu G1 está partindo já com 10 threads. Eu sei qual é o tamanho inicial da hip, sei qual é o máximo. Sei... O que mais que eu sei aqui? Sim, tamanho mínimo. Então, só com essa flag eu já descobri um monte de coisa, assim. Já tem um excelente ponto de partida. No JDK9, foi introduzida essa flag xlog. Que é tipo assim, é o xlog, dois pontos, alguma tag da JVM. Nesse caso, o GC. É o que eu queria ver. Com isso, ele depois, né, nesse caso, eu estou rodando um jar aqui, o caminho é do meu jar. Olha só que interessante. Eu estou vendo aqui que ele está na Yank. Ele fez uma pausa na Yank. Foi uma pausa de evacuação, ou seja, preencheu a Yank. Todas as... Todos aqueles espaços Eden, Survivor e tudo mais, preencheu a Yank. Quanto que eu tinha antes, quanto que eu passei a ter depois da coleta. Então, nessa coleta, eu estava usando 23 MB. Passou a coleta, foi para 1 MB a minha Yank. E no total, 118 MB a minha Yank. E quanto tempo levou essa pausa? 2 milissegundos. Agora, olha só que essa aplicação não tem usuário nenhum. A aplicação, um jarzinho meu, pequenininho. Isso aqui é só o start do Spring. Já rodou 3 coletas na Yank aqui. Então, a partir do JPK 9, tem essa xlog. Você já consegue... Isso é usando a tag GC. Você já consegue ver. Isso é a forma simplificada. Você pode pôr xlog, 2.gc, asterisco. Aí vai vir um carnaval de informação. Vai vir muita coisa. Muito mais detalhes. Isso aqui é só para não assustar muito. É só para... Ah, dá para eu ver quanto tinha, quanto passou até e qual o tempo. Que talvez é o mais importante, além da memória ali. Tem a maneira mais... Depois se eu for crack, já entendeu tudo. Já está um mestre de GC. Tem as ferramentas visuais. Ah, mas eu não quero pagar. Ah, eu quero só que o pessoal vê aqui no meu computadorzinho. Eu não quero pagar. Bem, tem a JVisualVM. Que até o Java 9 era parte do JPDK. Aí passou a não ser mais. Mas é o primeiro link que você põe lá. JVisualVM download. Já é o primeiro link. É um projeto open source, né? Então aqui, né? Eu botei a minha aplicaçãozinha. Para ele monitorar. Ele já pega, na real, né? Porque é um processo Java. Ele olha os processos. Ele já viu que tem um processinho Java rodando. Nesse caso aqui, zero de atividade de GC. Tem um botão que eu quero formar um GC. Isso aqui é... Tem umas pessoas que descobriram que tem a classe lá de GC, né? GC start, essa coisa e tudo. Só que você não tem como garantir. Porque, de novo, depende da JVM ali. Da ergonomia dela. Do estado atual. Ela vai avaliar. Ela viu que tem o seu pedido ali. Ela vai colocar o seu pedido no stack. Mas antes ela vai fazer tudo o que ela precisava fazer. Então, não... Não sei se vocês já viram isso. É porque eu já vi por aí. Tipo, alguém botar um GC ponto... Uma coisa start, sei lá. E confiar naquilo, né? Que aquilo vai ser executado ali de forma imperativa. E não é bem assim. Hip Dunk. Bater uma foto da RIP. Às vezes é importante para você ver, por exemplo. Quanto de uso está em memória, né? O seu metaspace dentro da RIP. Nesse caso aqui eu estou usando 50 e poucos MB. E se você quiser mais detalhes... Já ouvindo falar do Java Flight Recorder? Se você está usando a Hotspot, a Java Flight Recorder. Vem o Java Mission Control. Que é uma outra interface. Mas pode ser usada também. Mas o Java Flight Recorder é o seguinte. Você com um comandinho ali... Você com uma flag, né? Você manda a startar. Se você colocar no Google, é simples. Se você está usando o Java 11 para trás, você precisa dar um lock, commercial features e o start flight recording. É como se fosse analogia com o avião mesmo. Começar a gravação ali da cabine de comando. É a mesma coisa. Você dá essa flag para começar a gravação. Então, põe o Hotspot com o arquivo. Aqui, ali mesmo. Onde fica a sua aplicação rodando. Aí você escolhe por quanto tempo. Por lá, se você quer analisar. Um minuto, dez minutos, um dia, uma semana. Quanto tempo você quiser analisar. Aí ele vai gravando nesse arquivo. A JPM vai gravando nesse arquivo todos os eventos. Tudo o que está acontecendo. Aí depois você pode importar esse arquivo para essa ferramenta. Aí você vai saber com muito mais riqueza e detalhes. O que está acontecendo mesmo. Eventos IGC, principalmente. E eventos em geral. Da JPM. Então, é muito bacana esse arquivo de graça. E, claro. Tem as ferramentas pagas. E o RELIC, Datadog, Danatrace. E assim por diante. Grafante, dá para fazer alguma coisa assim também. E já vão te dar muitas informações interessantes. E para fechar. Assim, qual que é a mensagem, né? Conheça a sua app e seu ambiente. E quando a gente conhece o seu ambiente, de novo. Sai daquilo. Daquele simples, né? De, ah, vou fazer a escala horizontal. Vou criar novas réplicas. Novos containers. Ou vou fazer a escala vertical. Vou colocar mais memória e mais CPU. E acabou. E resolveu. Não. Conheça o seu ambiente. O seu runtime, né? É tão importante quanto a própria app em funcionamento. Você conheceu o seu runtime. Começa o que está acontecendo. Que nem eu disse. Tudo isso aqui que eu falei não serve de nada se não tiver dados. Se não tiver informação. Então, medir. Tentar subir a versão do JDK. Quem está no Java 8? Eu não tinha. Usar no Java 8. Java 11. Aí, já gostei. Tá ficando. Não, não queria falar isso. Mas, lá, a gente não tem muita coisa onde eu trabalho. A gente tem muita coisa em Java 8 ainda. A gente está ainda num processo de, aos poucos, tentar subir. E por que isso é importante? Lembra que eu falei que o G1, por exemplo, está fazendo 18 anos de idade? Apesar de que, em 2004, o G1 era igual ao que é hoje o Java 19? Não. É quase outro projeto. Tem uma talk que eu vi de um dos mantenedores do G1. Ele falando das melhorias do Java 8 para o Java 9. Para o G1, especificamente. Uma delas é um negócio que chama assim, string deduplication. O que é isso? Até o Java 8, o G1 não analisava se duas strings eram iguais. E ele iria coletar como dois processos diferentes, essas strings. Mesmo que fossem iguais. O G1, no Java 9, para frente, já passa a fazer essa análise. Ah, essa string é igual? Vou estourar em uma rede de carácter só. Vai ser uma coisa só. Quem estiver usando essa string, não importa quem seja, vai referenciar só um objeto. Não dois, não dez, não vinte e um. Então, isso só de você subir uma versão, tentar ficar na versão mais atual, você já ganhou isso. Essa puta maioria de performance. Nem você sabia que poderia ter. Então, tentar sempre que possível subir as versões. Eu sei que é difícil. Sei lá, agora o release também a cada seis meses do Java é complicado. Tem como. Nosso dia a dia de desenvolvedores aí, com o teste que vai agregar, com data e tudo mais, eu sei que é complicado. Mas sempre que possível, assim, tentando, sabe? Conversando com seus pares, com outras pessoas, para ver. Porque é muita coisa, entre uma versão e outra, que você deixa de ganhar. Às vezes de segurança, às vezes de performance. Então, aprofunde nos coletores que a gente viu, nesses mais básicos, se você achar que é interessante, para fazer a melhor escolha. E escalabilidade vertical importa. Isso aí é o negócio de aumentar a memória em CPU, porque só isso não é suficiente. Beleza? Acho que era tudo isso que eu tinha para falar hoje. Boa. 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 É só um comentário. Você falou logo no início da questão do XMS XMX. Eu lembrei da história do ovo e do café. De vez em quando eu falo que o ovo faz bem, daqui a pouco falo que o ovo faz mal, o café é uma coisa, faz bem, faz mal. E aí você fala, a gente sempre ouve falar que XMS tirando X é bom que eles sejam iguais. E aí você trouxe agora um momento que não. É, você tem um ganho que é assim, você tem menos custo na alocação de memória. Porque você já dá a previsibilidade total ali, se você coloca os dois iguais. Só que ao mesmo tempo você tira também várias ergonomias da JVM. Desses ônibus que ela tomaria sozinha ela não vai mais. Ela vai deixar para sua conta e risco. Então na dúvida se você não tem já uma certa vivência tunando no JVM, melhor talvez não fazer isso. Então, obrigado pessoal.